Pino 574 do cantor cristão, Pátria Brasileira Abra o seu cantor cristão e louvemos ao Senhor Do meu país, Brasil, até a Vale do Rio, ao meu cantar Que matas vizinhas, queridos seguimos Felido, litoras, frutas e paz Tu, minha Pátria, tens maravilhosas No seio Deus Tão belas laranjas Perfeitos cafés Riquezas naturais O mundo meu Ser livre meu país Ser forte Ser feliz Sou justa lei Aos filhos da nação Concede proteção do crime e da traição Ao reino dos reis E faz-a prosperar E sempre caminhar Na Tua Luz E sempre com o favor E com o excelso amor Dizem que o bom Senhor É Jesus